É ele, gordinho. Tá vendo não, gordinho? Tô não, viu? Não viu isso aí não, cara? Vi não, viu? Tu viu barulho? Olha ele ali. Olha ele, gordinho, ó. Aqui, gordinho. Um cara lá, gordinho, ó. É ele, gordinho. É o bruxo, não. Tu tá vendo o gordinho lá, ué? Olha! Xiii! Xiii, ele soitou um cachorro! Tu viu isso aí? Opa! Tu viu isso aí? Opa! É ele, gordinho. Tá vendo não, gordinho? Eu não, viu? Tu não viu isso aí não, cara? Vi não, viu? Tá ali, gordinho. Tá ali, passou ali agora, gordinho. Não vi, cara. Eu não vi. Ele soitou um cachorro, véi. Tá aí, ó. Eita, figa! Ei, gordinho, ele soitou um cachorro, véi. Tchau! Tchau! Tchau!